Você acompanhou aqui em primeiríssima mão aquele clima tenso, a sua notícia da situação no Novo Arão Reis após a morte do Cimazinho, que foi executado com vários disparos e pouco pra todo lado. O comércio ontem não abriu, eu fui lá, ninguém me contou, eu fui lá conferir pra ver como é que estava a situação e como está a situação no Novo Arão Reis. O Alterosa Alerta, como sempre, em cima do fato, falamos aqui do bairro Novo Arão Reis, zona norte da capital, onde nós estamos acompanhando desde o domingo a todo o desdobramento após a morte do Cimazinho, de 35 anos, apontado aí como patrão, como chefe do tráfico de drogas aqui na região. E como vocês podem perceber nas imagens, um intenso policiamento do 13º Batalhão 13 de Ouro aqui nas ruas do Novo Arão Reis para garantir a tranquilidade do cidadão de bem. Então a gente está acompanhando essa operação aqui, Tenente Max Xavier, do 13º Batalhão. Tenente, um intenso patrulhamento aqui no Novo Arão Reis. A polícia militar está aqui no bairro Novo Arão Reis fazendo o papel dela de garantir a segurança aí pra toda a população. E a gente percebeu até o lançamento do turno foi aqui na região. Verdade. A gente fez o lançamento aí do turno operacional, deslocamos pra cá todas as viaturas assim que foi lançado o turno, né? Fizemos aí uma presença com cerca de 15 viaturas e estamos aí fazendo um ponto base aqui e garantindo a segurança de todos. Agora, Tenente Max Xavier, a gente percebeu que na segunda-feira os comerciantes, a princípio, não quiseram abrir, né? Não houve alguma informação de toque, de regolher ou de ordem dada por bandidos? Não tem essa situação aqui no bairro. Inclusive, diversos comerciantes foram interpelados aí, né? Que estamos no bairro desde amanhã do dia e eles foram enfáticos em dizer que é um sinal de respeito pelo Jusimar, que nasceu e cresceu aqui no bairro, né? E que então eles estariam prestando essa homenagem aí a ele. Podem confiar aí na polícia militar que a gente vai estar no terreno fazendo a segurança de todo mundo. Por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado, enquanto for necessário, estaremos aqui. É isso, Tenente Max Xavier, 13º Batalhão, a gente rodou aqui pelas ruas do Novo Arão Reis, realmente um patrulhamento intensificado aqui. E aquela história, né? Você sabe alguma coisa, tem alguma informação, a Júrit, no Disque Denúncias 181, o DHPP está investigando o caso. Há várias linhas, mas a principal linha, até o momento, é que seja uma retaliação àquele crime acontecido. Em maio do ano passado, quando dois irmãos foram baleados, o Rodrigo, que faleceu, e o Rafael, que ficou tetraplégico. Agora, essa é uma linha. O que vai dizer o que aconteceu mesmo é a investigação policial do DHPP. E, claro, vamos acompanhando tudo, como sempre, em cima do fato. É, cadê o giroflex? Ó, esse aí é o bar onde ele foi executado, no teatro. Esse aí, ó. Ele estava no boteco, Renato? Estava no boteco, né? Acho que até de propriedade dele, ele estava lá quando os caras chegaram. E pouco pra todo lado! Que isso! Dois homens em um baio fugiram em alta velocidade em direção a MG 020, que fica ali pertinho, né, da entrada do Novo Arão Reis. Agora, tem polícia pra todo lado, o 13 de ouro. Você viu as viaturas saindo do batalhão, você conhece bem a região ali, né? Do Planalto ali e tal, e, enfim, mais de 15 viaturas só no Novo Arão Reis. O Renato. Agora, formação de momento, Tiago, alguns dos comércios já reabriram. Acredito que o enterro vai ser agora às 3 horas da tarde. Acredito que a normalidade vai voltar pro Novo Arão Reis, né? Eu estava te ouvindo ontem na Itatiaia, porque isso foi ao longo do dia de ontem. Exatamente. Essa história do patrãozão, qual é o nome dele? Cimarzinho. Cimarzinho, você contou aqui no programa. Agora, ao longo do dia, o comércio não foi abrindo, foi causando uma estranheza, e eu te ouvia ontem, e alguém deu a desculpa de que não, é que ele era muito querido no bairro, que fecharam voluntariamente. Ô, Renato, ô, Renato, você tem muito mais tempo que eu nessa área. Ô, ninguém fecha comércio voluntariamente, porque o traficante morreu, não, Renato. Ô, Tiago, sabe o que pode ter acontecido? Às vezes é o seguinte, não precisa nem passar um cara dando a ordem, o recado já está subscrito nas entrelinhas, né? Óbvio. E aí, o que eu falei ontem, teve até pessoa que não entendeu o meu comentário, o que eu falei é que ninguém vai ter coragem de abrir, todo mundo fechou. É lógico. Aí o Joaquim, lá do Açúdo, vai abrir, e no outro dia, como é que ele fica? Não tem condição. Lá na região, entendeu? Não tem condição. Foi esse meu comentário, que a gente sabe como funciona. Por isso que a polícia tem que estar em cima, Renato. Exatamente. Porque aqui, aqui não é vagabundo. Exatamente. Você morreu. Quem manda é o Estado, morreu aí. O traficante morreu, o traficante matou, que se vira lá. O problema é vocês, guerra suas aí, você se vira. Não tem que ter guerra também, não. A polícia tem que estar de cima. Agora, vocês se virem aí com seus problemas. A comunidade de bem não pode ser afetada, Renato. É, o comerciante do Novo Araújo Reis, né? Nós estamos falando de pequenos comerciantes. Claro. Que ralam muito pra botar o pão na mesa, né? Um dia fechado é um prejuízo tremendo, Renato. Exatamente. Eles não podem ficar à mercê de guerra do tráfico de drogas. Igual você falou, guerra de tráfico de drogas, deixa eles se matar pra lá, pipoco pra todo lado. Não é o caminho, não, claro. O caminho é todo mundo preso, né? O caminho é quem tá envolvido nessa vida, presinho, guardadinho e refletindo sobre a vida louca pra não voltar pro crime. Agora, não pode a comunidade pagar o pato. Então, por isso, o 13 tá lá em peso, né? Pra que as pessoas possam voltar à normalidade, né? Boa, Renato. Tomara que o Novo Araújo Reis, aliás, uma comunidade tão querida, né? De gente tão boa. Fui muito bem tratado lá ontem, como sempre. Eu fui lá com o time do Novo Araújo Reis, que joga a própria tiaia. Esse ano ele não foi muito bem, não. Esse ano foi eliminado. Forte, né? Sempre tá ali nas cabeças, né? E uma torcida apaixonada. O povo adora o futebol. Um beijo pra você aí de bem. Forte sete três pro Novo Araújo. Você de bem aí do Novo Araújo, o nosso abraço. Renato, agora, guerra do tráfico, meu Deus.